Aí pode falar que o pequeno MPC é foda e é problemática Gente é pequeno MPC, puda que vai no carro Pega, 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 pega Mulher profissional, que vem de boca no bilal E tu mostrou que é fenomenal, um jovem o tico O pequeno MP cê é foda e é pro bleu Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Eu posso falar que o pequeno MP cê é foda e é pro bleu O pequeno MP cê é foda e é pro bleu O pequeno MP cê é pro bleu Ei, ei, mulher profissional Que vem de boca no bilão E tu mostrou que é fenomenal Joga o botico Eu sinto e me acabo Eu sinto e me acabo Aí eu posso falar que o pequeno MP cê é foda e é pro bleu Ai, tira